E agora, gente, a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos, do que Amit Goswami, que está aço do filme Quem Somos Nós, ele que é uma referência no Brasil, no campo da física quântica, de estudos da consciência, vem revolucionando realmente o mundo, e é muito bacana porque neste momento o mundo consegue acolher o conhecimento, os estudos do Amit, com muita seriedade, com muito amor, do que quando ele começou, que eram poucas as pessoas que tinham acesso a esse nível de consciência e de conhecimento. Eu acho que ele vive, nesse momento, não até para ele, mas eu acredito que ele vive um dos melhores momentos da vida dele, e que bom que ele está aqui para poder experienciar, receber todo esse amor, todo esse carinho, todo esse gratidão por milhares de pessoas que ele está ajudando e despertando, assim como eu. Eu sou hoje o que este mestre também me tornou. Então, eu sou muito grata e é por isso que ele está aqui conosco. Eu quero, então, dar as boas-vindas aqui para o Amit. Ai, que lindo, eu fico emocionada com ele. Eu sou muito grata, eu sou de um mestre. Realmente, olha, estou muito emocionada. Obrigada, Adria, de novo. Eu te agradeço de novo. É muito bacana, porque eu me emociono de ver o Amit, porque ele já foi o meu colapso de função de onda, né? Porque eu desejo muito ser formada pelo Amit, ainda quando eu devia quase um milhão de... Onde eu tinha quase um milhão de dívidas, onde eu não tinha nem o que comer, E eu sabia que a formação, que esse conhecimento transformaria a minha vida. Então, eu desejei muito... Eu consegui fazer a formação e hoje eu estou aqui diante dele como meu convidado. Gente, é muito lindo. É um sentimento, assim, de que podemos realizar todos os nossos sonhos. Então, muita gratidão mesmo. Muito emocionada, quando ela está com você. E eu estou dizendo, obrigado. Uau, muito lindo. Então, nós vamos falar sobre ativismo quântico, vamos falar sobre... Como o ativismo quântico, que é esse conhecimento, esse ensinamento, esse nome ativismo que foi iniciado pelo Amit no Brasil e no mundo. Como que isso pode nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. E eu sou a maior prova que pode, né? Ou seja, parte dos meus sonhos materializados e manifestados hoje, parte destes conhecimentos. Então, não vamos fazer um evento como esse sem ter a presença dessas pessoas aqui, sem ter a presença do Amit. Então, Adri, eu gostaria muito de saber do Amit. Com que ele explicasse realmente um pouquinho pra gente essa nova visão de mundo, essa visão quântica, que eu acho que nunca antes na história da humanidade, acho que a gente vive o melhor momento da física quântica, do ativismo quântico no planeta. Como que ele pode, essa visão quântica relacionada a nós, observadores. O que que é essa visão quântica? O que que o ativismo quântico me dá de poder com o observador? De que forma? Como que, diante desse conhecimento, eu posso me sentir segura de que eu tenho a capacidade de criar uma nova realidade, de viver uma vida mais fácil, baseada pela ciência, e esses conhecimentos cada vez mais estão vindo à tona pra nós, seres humanos comum. Aí tu vê aí como é que tu vai formular a pergunta pra Amit. Sim, ótima pergunta. Então, a física quântica, a visão de mundo quântica, basicamente, é esse conceito maravilhoso. A consciência é a base de todo o ser. Todas as nossas experiências vêm a partir das possibilidades dentro da consciência. Então, a física quântica diz que nós somos ondas de possibilidades, infinitas possibilidades. Possibilidades das quais a consciência escolhe uma delas, uma dessas possibilidades, e manifesta, e o nome técnico é colapsa, né, mas a gente pode traduzir o nome científico é colapsa, mas a gente pode traduzir por manifestar. Pega uma dessas ondas de possibilidade e manifesta dentro do evento da experiência humana. Logo, a gente consegue escolher, né, partindo disso, a gente pode escolher, em um determinado momento, se eu quero ser feliz, se eu quero sofrer. Então, infelizmente, isso não é tão simples, né, porque junto com essa consciência de unidade, que são as nossas potencialidades, o que a gente manifesta depende muito do veículo, né, que a gente traz. E esse veículo, ele vem com um certo nível de bagagem, né. Então, porque a gente tem que trabalhar essas bagagens, que nos produz muita ignorância, que a gente tem a escolha, esse lugar da unidade, é um pouco difícil, né, muito fácil. Então, é um processo pelo qual a gente tem que passar, que a gente chama de processo criativo. Mas se nós seguimos o processo criativo, nós definitivamente podemos fazer nossos sonhos se tornarem realidade. Esse processo criativo seria a intuição? Então, podemos dizer que esse processo criativo seria a intuição? A intuição começa, ela dá início ao processo criativo. Então, a intuição é alargada, aí a intenção faz com que a gente permaneça no processo. A imaginação nos ajuda a nos prepararmos para isso. A relaxação traz o inconsciente no jogo. Então, aí você entra no processo de relaxamento, e quando você relaxa, você traz o inconsciente para dentro do jogo. Então, quando você combina a preparação com o relaxamento, então, todo o processo de preparação com o processo de relaxamento, você entra no processo de fazer e do ser, quando você faz, você está preparando, quando você é o ser, você está relaxando, que em inglês tem um trocadilho, porque o fazer em inglês se fala do, e ser em inglês se fala be. Então, a gente brinca que esse é o processo de fazer ser, fazer ser, ele fala que é o processo do, be, do, be, do. E esse processo criou novas potencialidades para a consciência escolher. Então, esse processo cria novas potencialidades para a consciência poder escolher quais são as possibilidades. Quando a consciência escolhe, nós obtemos o insight. Então, quando a consciência escolhe, aí sim a gente tem aquele insight. E aí nós manifestamos o insight. Esse é o processo criativo. Vamos, então, fazer... Vamos, então, fazer... Vamos tentar concluir, concluir, dentro de uma linguagem que eles estão ouvindo até agora, isso é isso mesmo. Esse fazer, né, Udu, é a ação, trazendo para uma questão de realidade, uma questão de sonho, é eu fazer, é a minha ação? Tem congruência? É exatamente isso, mas eu vou perguntar para ele, mas é tudo que você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Aí eu estou no fazer. Aí quando eu estou no é, na meditação, no relaxamento, nas infinitas possibilidades... Cortou isso a última coisa que você falou. Depois do fazer... E quando eu estou no é, eu estou no ser, eu estou no... na meditação, em silêncio, simplesmente sendo. Isso? É isso. Então, quando você... quando você quer dizer fazer, ela está fazendo coisas, fazendo o que é necessário. Não, não, não. Desculpa. Eu entendi. Fazer significa que a intuição que você teve, a intuição é sobre um arquitipo. Arquitipos são contextos de novos pensamentos. Então, esse do, o processo do fazer, o que é que você está... you are in the archetype. It begins with the intuition of an archetype. Então, isso começa com a intuição. Such as love. O arquétipo, quando ele fala de arquétipo, ele está falando dos arquétipos de Platão. So, the creative process... Yeah. Você fala de Platão, que é amor, beleza, justiça, verdade. É, nós vamos falar sobre isso. É, é legal. Então, vamos supor que você comece, por exemplo, com o amor. Você intui o amor, o arquétipo do amor. And create a process, well, create thinking about amor, a new way of feeling about amor. Então, ele é um novo... Ele vai... Essa intuição vai te dar uma nova forma de pensar o amor, uma nova forma de sentir o amor. que vai me permitir com que eu cresça, me desenvolva, em direção a essa consciência da unidade. Então, o insight é sobre qual é a chave, o que eu devo, de fato, incorporar. Que vai me permitir com que eu ame a outra pessoa, de forma incondicional. Então, é uma coisa muito pessoal, mas ao mesmo tempo impessoal. É difícil, mas... porque o que eu descobri pode ajudar outros, mas certamente vai me ajudar, em termos de me transformar, para que eu possa estabelecer uma relação com outro, que vai ser incondicionalmente amado. Então, o que eu aprendi pode até servir para o outro, mas principalmente vai servir para mim. Que nesse caso, nesse exemplo do amor, eu aprendi a amar a outra pessoa de forma incondicional. Então, é mais um fazer focado. Não é se fazer de forma aleatória, que a gente pode fazer, mas é quando você decide fazer, mas você decide fazer de uma forma focada. Muito bem. Ok, entendi. Agora, acho que ficou mais claro para todo mundo, porque ele fala muito sobre esse termo, e é bacana realmente desmembrar isso, para que as pessoas tenham a real compreensão do que é. Como a gente está falando aqui, a gente está no Wall Web Série, que fala de sonhos e criação da realidade, o Amit é uma referência para todos nós, né? Até porque ele é muito conhecido no Brasil, as pessoas amam muito o Amit. Eu gostaria que a gente nos falasse, em relação até ao que a gente está falando com a Sunita e tal, o que nos impede, assim, dentro dessa visão quântica que ele tem de mundo e tal, essa visão de mundo que ele percorre o mundo, dando palestras, mas voltado para sonhos mesmo, o que pode nos impedir, dentro das nossas atitudes, o comportamento, o que impede de alcançar os nossos sonhos? O que é que nós podemos fazer o nosso sonho? Ok? Então, segundo a sua visão, o que nos mantém? 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 Normalmente, os sonhos que nos engajamos são muito me orientados. Me orientado. O ego. O ego. O que nos mantém? 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 Então, são ok. Não tem problema em relação a esses sonhos do meu, do meu, do eu. Mas é que ele fala que eles não tem um lugar muito claro dentro do processo de evolução da consciência. Então, o que acontece é que eles são sonhos muito orientados em direção ao prazer. Qualquer montante de prazer que você tenha para o teu ego ok. Mas eles não estão alinhados com a consciência única. Com essa consciência única. Essa consciência do todo. Prazer é baseada na sensação baseada na moléculas. Pois bom. Prazer é baseada na sensação baseada na moléculas físicas. Então, o prazer está muito baseado na sensação física, na coisa das moléculas mesmo. A gente tem que aprender a mudar a uma expansão da consciência. Então, a gente tem que aprender a mudar e a fazer a coisa em direção a uma expansão da consciência. Que produz uma experiência de felicidade. Não é bem igual à felicidade, mas também muito interessante e isso expande. Então, a gente tem que beber algo que nós reconhecemos como desejável, que nós chamamos de felicidade. Então, na verdade, isso faz com que a gente tenha a sensação de felicidade. Que é um pouco diferente da sensação de prazer. Mas é uma sensação que faz com que a própria sensação de felicidade seja algo muito desejável. Para que nossos sonhos se tornem real em uma consciência orientada. Então, para que nossos sonhos se tornem realidades de uma forma mais orientada em relação à consciência, se a consciência é una. A primeira coisa que nós temos que fazer é distinguir entre prazer e felicidade. A primeira coisa é que a gente tem que aprender a distinguir prazer e felicidade. Realmente saber a diferença entre o prazer e a felicidade. e a próxima coisa é reconhecer que a felicidade e a expansão da consciência é produzida muito mais por nossas experiências subtlitas como sentimento, pensamento, significado e intuitivo. Então, na verdade, a gente tem que entender que a expansão da consciência relacionada ao prazer que é uma coisa muito mais física ela tem mais a ver com as nossas outras experiências que até a Sunita falou um pouquinho do vital, do mental e do supramental é o que ele fala tem a ver com as nossas experiências do que a gente sente que está dentro do corpo vital o que a gente pensa com significado então é sentimento significado e intuição. então você vê o que tem que acontecer instead of desiring and trying to dream about material pleasureful things like a big house big car então você entende em vez ficar sonhando sobre a respeito de coisas materiais que te levam exclusivamente ao prazer como uma casa grande ou um carro you have to change our dreams towards more love more abundance a gente tem que a gente tem que mudar né o nosso sonho para desejar mais amor abundância mais sutil é o significado oi? mudar o significado né exatamente o significado a intuição então então tem uma uma a mit fala de arquétipos e é realmente encantador é lindo então acho que a gente entra bem nesse tema assim o arquétipo do amor o arquétipo da bondade o arquétipo da abundância né então vamos entrar nesse nesse contexto ver como é que vai fazer a pergunta ali para a mit então baseado nisso que ele estava nos falando o que nós devemos buscar o significado disso né ao invés do material quais são os arquétipos os arquétipos os arquétipos que realmente nós devemos buscar que nós estamos aqui para experienciar so talking about that she wants to know she says that the concept of the archetypes are very beautiful so if you can talk a little bit about that and say what are the archetypes we are here to explore yes how many should we explore in my opinion there are nine major archetypes na minha opinião existem nove arquétipos principais love is the major one that everybody usually explores and recognizes o amor é um dos arquétipos que o mundo explora e é mais fácil de reconhecer but in terms of what people actually do the first ones that come to our life practicing because they have some relevance also to the material one thing that we all do initially they are abundance and power and then we have love that is very common and then we have beauty goodness justiça truth truth of course verdade a big one and finally the self archetype e por último o arquétipo do self that's the final one because once you explore the self archetype all the major archetypes are finished and you know who you are and then you no longer are bound to stay in exploration of archetypes anymore and move on o arquétipo do self é um arquétipo muito mais elevado né só mestres grandes mestres que exploraram no total porque uma vez o arquétipo do self quer dizer que você já explorou todos os outros você já tem plena noção de quem você é e você não precisa mais entrar nessa jornada exploratória quase um arquétipo da iluminação Adri, pede para ele falar primeiro um pouquinho o que que é o arquétipo para quem não sabe que é um arquétipo nunca assistiu o Amit e aí eu quero que ele fale um pouquinho de cada um tá que esse é um assunto que o pessoal ama ver o Amit falando mas só para o pessoal que está um pouco perdido assim explicar realmente o que que é o arquétipo porque que esses são os principais né que eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas que estamos assistindo então então primeiro de tudo ela queria fazer um pouco dois passos mais então as pessoas são muito novas no trabalho muitas pessoas então tenta explicar tenta explicar palavras o que é um arquétipo? ok então como eu disse isso já é um pouco abstrato então quer dizer não é tão fácil explicar porque o conceito de arquétipo é algo bastante abstrato arquétipo é um contexto do pensamento e do sentimento arquétipo é um contexto do sentimento nós podemos pensar em muitas coisas nós podemos pensar em coisas materiais isso é o que nós fazemos nós podemos pensar em várias coisas ele pode pensar em coisas materiais que é o que a gente faz e se você pensar sobre esse processo do pensamento você vai reconhecer que nós podemos pensar em duas formas então se você pensar nesse processo de pensar a gente reconhece que a gente pode pensar de duas formas então a gente pode pensar de uma forma que a gente simplesmente coleta informação só dados só dados podemos pensar em termos de significado de algo também a gente pode pensar em termos de significado de algo então é nesse contexto do significado que aí sim o pensamento é algo interessante e aí a gente consegue achar algo novo quando esse significado tem um propósito esse propósito tem a ver com como eu posso mudar a forma que eu penso a respeito desse próprio propósito por exemplo eu posso pensar em você na sua relação comigo de uma forma muito física por exemplo eu posso pensar em você na sua relação comigo de uma forma muito física mas também eu posso pensar em termos de sentimento como eu sinto a respeito dessa pessoa ou eu posso pensar sobre o pensamento ou seja eu posso pensar sobre o que eu penso sobre você e tem uma forma mais elevada ainda de pensar a respeito de você que é o que eu intuo a minha intuição em relação a o que eu posso o que eu posso fazer com você ou com a minha relação com você e essa intuição vai me elevar a um ponto que eu posso me tornar um com você ou seja nós somos a mesma consciência então o arquétipo é esse nível de pensamento e sentimento que pode convertir uma relação de sentimento uma relação de sentimento uma relação de pensamento em algo que é uma relação transformadora que eu tenho com você então pode me levar pegar esse sentimento essa relação de sentimento relação de pensamento que eu tenho com você e transcender e me levar para um outro nível de relacionamento intuitivo então dessa forma o arquétipo é o contexto de pensamento mais elevado que a gente conhece isso eleva eleva o teu modo de ser sua própria existência na exploração do arquétipo ela é elevada a um outro nível você começa com uma separatividade mas ele termina na unidade só antes de o Amit continuar vamos fazer um download aqui na mente esse arquétipo do amor ele se eu tirar a palavra arquétipo que é uma palavra realmente que é difícil nós compreendermos embora óbvio que eu sei o que que é mas vamos lá para as pessoas que estamos assistindo nós temos 3 mil pessoas aqui fazer uma analogia com o nome apenas para uma compreensão leiga né seria um modelo modelo de amor que é a referência que nós vamos buscar como seres humanos tá sentido? ok so she's asking like so the concept is still a little bit complex but make it simple so can we change the word forget about archetype ok this is a tricky word so if you were supposed to change can we change the word metaphorically archetype for model model that we have to follow like the archetype of love so should we think as a love archetype as kind of ideal a model of love that we should pursue well well model is a representation of an archetype when we are doing that we are already limiting the archetype we are limiting the creative investigation when we say we call it we have to do model we compare it the archetype to model we are limiting the archetype because it is not a model it is a idea abstract the idea that the love and if you say it is a model you are kind of not leaving the individual to explore what is love for you so the archetype is a idea but the exploration of that Aquele amor é a sua exploração. Entendi. Eu não estou dizendo que eu rejeito. O que eu estou dizendo é que limita a criatividade. Mas esse tipo de criatividade é usado no começo. Ele fala que não está rejeitando essa analogia que você fez. Está dizendo que ela limita. Mas no começo talvez seja importante estabelecer um modelo. Um modelo no primeiro passo, mas depois deixar a liberdade para você. Mas eu acredito que só o fato de você dar essa explicação que limita, da maneira como você explicou, acho que já cai a ficha de muitas pessoas do que são realmente esses arquétipos. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre os arquétipos mesmo. Quais são os arquétipos mais importantes para nós, que a gente poderia ter como uma referência? Então, você pode falar um pouco sobre outros arquétipos? Ok, então vamos ver o Abandance. Então vamos pegar, por exemplo, Abundância, já que estamos falando disso. O primeiro modelo que a gente faz, quando a gente fala de Abundância, o primeiro modelo que vem em nossa mente é a Abundância material. A Abundância do dinheiro mesmo. Você entende o problema? Quando a gente investiga a Abundância dentro do modelo materialista, a gente cria muita abundância material. A gente cria muita abundância material. Então, a Abundância no modelo material, ela tem que ser buscada. Ninguém está dizendo que não tem a necessidade. Mas até um ponto onde a gente se sinta seguro. Mas a partir do momento em que a gente tem a segurança, Então, continuar procurando abundância no modelo limitado do materialismo, também não leva a gente mais perto da consciência única. Em vez disso, começa a contribuir para essa ganância, para alimentar a ganância. Mais e mais e mais, mas mais comparado com o que? Comparado com os outros. E não tem fim para essa busca. Então, você tem que lembrar que os contextos limitados são bons até que eles ainda estão usados para me levar para a unidade. Então, esse modelo, esse conceito limitado da exploração do arquétipo até é bom, mas ele é bom até um certo momento. Depois, ele perde a relevância quando eu começo a entrar no caminho para me levar a essa consciência de unidade. Então, toda vez... e aí quando começa a me trazer a separatividade, né? Aí eu entendo que eu tenho que buscar um conceito mais amplo de abundância. E esse contexto maior é usado por mais sentimento, mais significado. Então, esse conceito... como é que a gente expande o conceito de abundância? Abundância material, para você ir para a unidade, é uma abundância de mais sentimento, mais significado, mais propósito na minha vida. Então, dessa forma, a gente vai expandindo o escopo do que é abundância. Quanto mais a gente vai expandindo e expandindo, chega um momento que a gente... é como se você olhasse a abundância cara a cara. Aí sim você está explorando o conceito mais divino, se podemos chamar assim, da abundância. Qual é a diferença quando isso acontece? Então, qual é a diferença quando isso acontece? Então, finalmente, eu tenho abundância. É que, finalmente, aí sim, de fato, eu tenho abundância. O que isso significa? Isso significa que agora eu posso dar o que eu tenho, freely, porque a abundância é infinita. Então, o que isso significa? Eu posso dar o que eu tenho de forma livre, porque, de verdade, a abundância é infinita. E essa é a natureza da investigação arquitetônica. E essa, por exemplo, é um exemplo que eu dei de uma investigação, da natureza real da investigação do arquétipo. Isso, o arquétipo, ele transforma a gente. Então, antes eu era uma pessoa que estava em busca da segurança, eu era inseguro, depois eu me tornei uma pessoa tão segura, tão abundante, que eu posso doar, dar livremente, que a abundância sempre vai estar na presente. Se você me perguntar por quê, então eu tenho que dizer que isso me faz feliz. E esse é o objetivo. E aí você nem se dá o direito de perguntar, tudo bem, mas o que eu ganho com tudo isso? Porque uma vez que você faz essa pergunta, você já volta para aquele conceito limitado, aquele conceito... Nessa abundância absoluta, isso nem faz sentido ficar se perguntando, quando você dá para alguém algo, fazer a pergunta, o que eu ganho com isso? Então, em outras palavras, não tem um porquê da felicidade, é a felicidade da própria felicidade. E o que a gente busca de verdade é a expansão da consciência, é isso que a gente está atrás. Então essas questões param. Então essas questões param. Não estou te ouvindo. É verdade. Existe algum desses arquétipos que representa a expansão da consciência? Sim. Se a gente começar a explorar esses arquétipos sem esse modelo, né? Em outras palavras, uma exploração incondicional dos arquétipos, qualquer um deles vai sempre te levar para uma unidade com a consciência. Então, toda exploração limitada vai te levar para um processo limitado, sem estar na direção da expansão da consciência. Deixa eu ver que a Jac também falou uma pergunta aqui, os arquéticos. Tem uma pergunta aqui do grupo, Adriano, que ele pergunta o seguinte, os arquétipos estão correlacionados ao nosso DNA? Então, são os arquétipos correlacionados ao nosso DNA? Essa é uma ótima pergunta. Bom, é uma pergunta interessante, porque há um arquétipo que genera funções biológicas. Há um arquétipo que genera funções biológicas, como a segurança e tudo isso. Há um arquétipo. Há um arquétipo. Há um arquétipo. Funções biológicas. É um arquétipo. A função biológica é um arquétipo. Então, tem a função biológica que é um arquétipo. Há um arquétipo que é parte do arquétipo da verdade, que diz que existem leis biológicas. Nesse senso, claro que o processo do DNA tem um monte de processo arquetípico envolvido. Não, o DNA não é o que os materialistas dizem. Não é só uma molécula. É uma molécula de programação. O DNA não é o que os materialistas dizem, que é só uma molécula. É uma programação. Programação é criada por alguém, e isso é consciência. A consciência programa a molécula de DNA para performar a função biológica de reproducibilidade. Então, alguém tem que programar. Então, quem programa esse DNA é a consciência. Que programa o DNA para fazer uma forma biológica, mas de acordo com a consciência. O DNA é uma representação dessa função biológica. Os arquétipos aqui são todos positivos, no meu ponto de vista. Acho que a justiça aqui também. O Amit pode estar nos clareando essa ideia. Mas existe algum arquétipo ou algum comportamento que possa nos impedir de alcançar nossos sonhos? Manifestar uma vida de felicidade dentro do arquétipo da abundância, inclusive? Existe algum comportamento, algum arquétipo que nos impeça de ser feliz, digamos assim? Então, ela está dizendo que, conforme ela está preocupada, todos os arquétipos que você mencionou são positivos, coisas boas. Então, ela está perguntando, primeiro, se há algum arquétipo ruim? Ok? Então, se há, então, o que realmente nos mantém para alcançar nossos sonhos? Ok. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Não, os arquétipos são todos bons. Não, os arquétipos são todos bons, não tem arquétipo ruim. Mas, aconteceu que tem um problema criado pelos nossos ancestrais. Mas, aconteceu que tem um problema criado pelos nossos ancestrais. Nossos ancestrais nos colocaram por si mesmo, por a mesma razão que nós colocamos por si mesmo, investigaram os arquétipos. Então, os nossos antepassados também fizeram investigar os arquétipos. Os arquétipos, assim como os nossos. Mas, estão em um estágio limitado da evolução. Mas, em um estágio limitado da evolução. Em um estágio, eles sentiram que os arquétipos têm os seus opostos. E, especialmente, eles fizeram um trabalho no arquétipo da bondade. Eles dividiram o arquétipo da bondade em o bem e o mal. Eles dividiram o arquétipo da bondade em o bem e o mal. O arquétipo da bondade é parte da nossa ancestrais. Eles são parte dos arquétipos do inconsciente coletivo que Jung descobriu. Então, os arquétipos Jungianos, quando a gente usa a teoria do Carl Jung para falar de arquétipos, esses arquétipos podem ser bons e ruins. E nós sofremos por eles. Porque esse inconsciente coletivo tem uma enorme influência em como pensamos, como sentimos. E nós sofremos por causa deles. Porque esse inconsciente coletivo tem uma influência muito forte na forma como pensamos, nós sentimos. Então, esses arquétipos do mal, eles causam um monte de problemas. O problema do Estado Islâmico, o problema do Donald Trump, eles são todos deletados ao arquétipos. O problema do Estado Islâmico, o próprio problema do Donald Trump, todos estão relacionados a esses arquétipos ruins. Um detalhe, esse arquétipo é na teoria de Jung. Tem que deixar claro. Quando a gente fala da bondade... É o inconsciente coletivo. Ele está falando dos arquétipos de Platão. É por isso que eu não encorajo as pessoas a explorarem os arquétipos de Jung. Fala para as pessoas irem direto para os arquétipos platônicos. São platônicos, é isso? Platônicos, de Platão, exatamente. Platão, perfeito. Quem criou essa ideia dos arquétipos absolutos, essas ideias... Ideias, aham. Eu acho que ideia é uma substituição. Eu acho que era essa palavra que a gente estava. Ideia, muito bem. Ideia, isso. Bom, a gente está aqui nos minutinhos finais. E a gente não vai conseguir realmente explorar muito, mas acho que nos deu realmente uma consciência bem avançada realmente do que o Amit quis passar. Foi bem bacana, ao menos aqui para mim. Eu tenho uma pergunta aqui. No outro webinário que a gente fez com o Amit, o Amit explicou sobre uma meditação que foi um grande sucesso. A meditação com o coração e tal, ele explicou rapidamente. Eu sei que, assim, muitas pessoas nos perguntaram. No seu último webinário que fizemos, você explicou sobre a meditação de coração. Ok. E aí eu acho que é legal, porque como a gente está trazendo, além de teoria, práticas também técnicas, eu acho que a gente pode deixar para as pessoas esse presente que é uma técnica. Quando elas estarem fazendo, elas sabem que aprenderam com a Amit. Eu acho que é tanto orgulho em falar. Eu tenho o maior orgulho em dizer, gente, essa técnica dá para a gente contar para a pessoa. E acho que a gente pode deixar esse presente. Mas antes, Adri, eu queria fazer uma pergunta aqui que é o seguinte. A Sunita falou sobre crenças, né? Que é a expertise dela dentro da psicologia quântica, ela usou o termo crenças. As crenças, que foi aquilo que ela falou lá no campo vital. Qual a emoção negativa, né? E através do FT, a liberação dessa energia vital, dessa emoção negativa que está impedindo ela. Dentro de uma visão quântica, dentro da física quântica, do ativismo quântico, que nome nós podemos dar? Ou, a pergunta é bem assim, ó. O que me impede de manifestar os meus sonhos? Agora, falando de sonhos mesmo, seja eles o despertar da consciência, a unificação com a fonte, seja o carro dos meus sonhos. Sunita falou de crenças. O que que o Amit poderia trazer para nós, dentro da visão dele? O que seria isso? Eu chego lá e digo assim, Amit, eu quero realizar meus sonhos. O que que me impede? Qual a visão do Amit perante essa pergunta? Ok, então... Isso é muito bem a resposta. Em sua visão, a quantum world of view, se você tem que escolher um coisa que você faz para encerrar a sua夢, ok? Então, o que que seria? Podemos dizer que o emocional de circunção, o negativo emocional de circunção, ou... Então, tem alguma coisa que... Tente de fazer... O maior impedimento que nós temos é o me centrar. Então, o grande impedimento que nós temos para conseguir nossos sonhos é quando eles são centrados no eu. Só eu. Eu me torno hierárquico. Eu me torno hierárquico. Nós chamamos de ego. Os desejos do ego, né? É isso. Meus alunos conhecem bem isso. Eu costumo dizer o seguinte. Fala pra mim, Ti. Ego não materializa sonhos. Quando deseja, o ego não tem força de tornar realidade. Então, o que acontece é que os sonhos do ego, eles têm um efeito rebote, na verdade. Eles levam cada vez mais a separatividade, não a unidade. Isso. É por isso que alguns filósofos chamam o ego de sabotador. Ego sabotage a agenda da consciência da unidade. É por isso que alguns filósofos chamam o ego de sabotador. Porque ele sabota o nosso processo de entrar em conexão. Mas também não é muito, muito... Não ajuda muito a gente olhar pro ego só dessa forma. É porque ele também é positivo, né? Porque o ego também tem o seu aspecto bom, né? Por exemplo, ele tem o aspecto do aprendizado. Quem aprende mesmo é o ego. E isso pode nos ajudar criativamente. E isso pode nos ajudar de forma criativa. Aí sim, atingir os nossos sonhos. Mas desde que o sonho em si não esteja relacionado exclusivamente com o seu desejo egoico. Incrível. Foi lindo. Acho que foi uma grande sacada pra todo mundo. Realmente, eu queria chegar nesse ponto. Foi incrível. Eu gostaria que o Amit terminasse essa transmissão explicando pras pessoas. Dando uma técnica pras pessoas. Que acredito no meu ponto de vista, mas deixa ele à vontade. Porque essa foi um grande sucesso. A meditação do coração. Com que ele desse realmente alguma técnica pras pessoas. Pra que as pessoas possam fazer, levar isso e poder dizer. Eu aprendi com o Amit Goswami. Então, ela quer fazer uma técnica. Ela sugere que vai ser a meditação difícil. Mas é algo que as pessoas dizem. Eu aprendi isso de Amit. Before that. Uma licença. Elaine. Pra gente poder terminar com a meditação e não falar mais nada. Ah, então vamos falar antes do evento de sábado. Pode falar. Pra gente divulgar o evento. Claro, pode. Dei falar. Daí a gente acaba na meditação e eu já desligo aqui atrás. Isso. Aí você sai com a mente da jogada e fica só com o coração. Isso. É. Dia 11, tá? No sábado agora. O Amit veio aqui pra dar alguns cursos, workshops, treinamentos. Eu já falei na Suíta. Foi um dos treinamentos que ele acabou de dar. Foi o mesmo que a Elane foi. É onde a gente se conheceu. Mas ele vai ter. Como lotou muito esse treinamento. Acabou muito cedo. A gente conseguiu criar um evento extra. Um evento que vai ser no dia 11 do 11. Ou seja, esse sábado em São Paulo. Esse sábado. No Clube Hebraica. Tem um workshop de um dia inteiro. Sobre criatividade quântica. Ou seja, como usar os princípios da física quântica pra manifestar isso que a Amit vem falando agora. Essa criatividade profunda. Pra gente poder transformar a nossa realidade. Transformar todo o nosso processo. E ir atrás dos nossos sonhos. Desde que não sejam sonhos exclusivamente egóicos. Mas sonhos de investigar o caminho da consciência. E ele vai ensinar. Vai falar sobre as teorias. Explicar um pouco o processo de criatividade. E vai dar alguns exercícios também. Pra desenvolver o Dubidubidu. Que é o processo criativo. Eu acho que você tá com o link aí. Não tá, Elaine? A Jack já postou. Já tá ali nos comentários pro pessoal. Legal. Então nesse link já dá pra se inscrever. O... Ele... Ele acontece das... Das nove às dezenove. Tá? Então é o dia inteiro de workshop. Lá na Hebraica. Fica lá perto da Marginal. Quem é de São Paulo. Então dia 11 do 11. Sábado. Workshop com a Amit Goswami. Sobre criatividade junto com a Sunita Patani. Então vai ser um evento assim maravilhoso. Estamos esperando bastante gente. Dá pra conhecer muita gente conectada e legal. É. Essa é a parte mais legal, né? Também. Você vai pra um evento desse. Você tá em ressonância com essa consciência. Com essas pessoas. E essa eu acho que é realmente a parte mais interessante pra nós. Que estamos despertando. Conhecendo pessoas que estão pensando como a gente pensa. Isso realmente é incrível. E o Amit já vai embora no domingo. É de fato a última oportunidade pra estar junto com o Amit Goswami. Nessa visita dele aqui no Brasil. E quem for. Tá aqui ó. Combinado comigo. Que tem que dizer. Eu te assisti lá no web série. E aí vai lá. Que você tava aqui assistindo ele ao vivo. Muito obrigada Adri. Vamos falar da tua palestra de novo. Quinta-feira. Né. Tem a palestra do Adri aqui no web série. O Adri vai falar sobre Enneagrama e criação de sonhos. Como usar os perfis do Enneagrama pra te ajudar a criar os seus sonhos. Vamos encher de perguntas. Tem ferramentas na verdade. Bem. Diga pro Amit que eu o amo. Conclui com a meditação dele. Vamos lá. Vamos. Diga pra ele. Nós vamos terminar realmente conectados com o chakra da emoção do coração. Então. Ele já pode se despedir aqui de novo. Antes de ouvir a resposta dele. Antes de ouvir a resposta dele. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Antes de ouvir a resposta dele. Que ele falou. Eu te amo também. Ai. Eu sou a única que tenho a minha foto de perfil que é dando um beijo no Amit. É o único que tem um colapso de onda. É o único que tem um colapso de onda. Que te beijando. Na boca. Quando eu me visualizava fazendo curso do Amit que eu não tinha nem dinheiro pra pegar o avião. Essa foto eu visualizava. Eu tava dando um beijinho no rostinho dele assim. Então. Foi um extremo colapso de foto. Querido. Então. Vamos lá. Vamos pra técnica. Vai ser um pouquinho diferente do que a última vez. Porque ele nunca repete nada. Ele sempre cria. Então eu ensinarei agora uma que tá vindo. Que lindo. Especialmente pra nós. Relax. Então relaxe. Feche os olhos. Então respire profundamente. Solte a respiração. Agora. Junte a sua energia. Junte a sua energia. E concentre no seu coração. Então passe a prestar atenção no seu coração. Imagine algo feliz. Imagine algo muito feliz. Visualize alguém que você ama. muito brevemente, né? Muito logo você vai perceber que existe uma espécie de algum formigamento, uma espécie de expansão na região do seu coração. Imagine que essa energia está expandindo a partir do seu coração em formas de raios dourados do sol. Então, inicialmente, está conectando você com todo mundo próximo da sua família. Mas, realmente, expanda esse raio mais além. Para ir para todos os vizinhos que você conhece. E quando isso acontece, você já está em um estado expandido de consciência. Então, quando isso acontecer, você já está em um estado expandido de consciência. Aproveite, desfruta dessa expansão por um ou dois segundos. E expanda isso para todas as pessoas que você conhece na cidade de São Paulo, que você conhece. Então, expanda isso para todas as pessoas da sua cidade, da cidade na qual você está. Então, todas as pessoas que você conhece da sua cidade. Veja como expandido isso se sente. Então, perceba o quão expandido você está se sentindo. Você está supondo que você tem que conhecer a pessoa para você estar correlacionado com ela, para você ser um com ela. Não é suficiente que você viva no mesmo lugar? Então, imagine que esse raio dourado está se expandindo para todas as pessoas que vivem na sua cidade. Você é um com todas as pessoas que moram na sua cidade. Desfrute dessa expansão. Desfrute dessa expansão. Se torne vivo dentro dessa expansão. Celebre essa expansão. Celebre essa expansão. E agora você está pronto para se expandir para o próximo nível. Para expandir seu coração. Para engulfir todo brasileiro. Então, agora você está preparado para expandir isso a um novo, a um próximo nível. Então, expanda esse raio para todas as pessoas que moram no Brasil. Visualize que uma raio de amor de dourado está se expandindo de seu coração para todos os seres humanos que vivem nesse país maravilhoso. Realmente, de acordo com as leis de Deus, é isso que define as pessoas do seu país. Todo brasileiro é um com quem você ama expandir a sua consciência de amor. Então, todos os brasileiros, cada um deles é uma pessoa com quem você ama expandir a sua consciência de amor. Então, vai, expanda mais e desfrute dessa sua cidadania brasileira por um segundo. É possível ir além disso? Será que é possível ir além disso? Esse tempo já não chegou para todos. Mas, se você se sente pronto, então, faça o próximo passo. O próximo passo é expandir seu coração para engulfir todo mundo no todo planeta. Agora, tenta dar esse próximo passo, que é expandir esse raio dourado para todas as pessoas do planeta. Será que o coração consegue lidar com isso? Será que o coração consegue lidar com isso? Sim, consegue. Imagine. 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 o raio dourado de sol está saindo do seu coração e encontrando todas as pessoas do planeta. Se você estiver na cama, você pode continuar essa expansão, continuar, 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 até que você caia no sono e dormir. É uma forma muito pacífica para dormir. É uma forma muito pacífica para você dormir. que quando você estiver pronto, mas só quando você estiver pronto, lentamente abra os seus olhos. É uma forma muito pacífica para você participar dessa expansão da consciência comigo. É uma forma muito pacífica para você participar dessa expansão da consciência comigo. Então, eu agradeço profundamente a você, do fundo do meu coração, por ter participado dessa expansão da consciência junto comigo. Obrigado e boa noite. Muito obrigado e boa noite. Muita gratidão, Adri. Muita gratidão a Michi. Vocês estão ainda aí. Que lindo. Obrigada. Foi muito emocionante. Muito obrigado. Gratidão é nossa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.